Música Eles são os filhos pra mim, pra mim e pra minha família. São nossos filhos e eu trato eles como criança, eles têm guarda-roupa, tem tudo, dormem com a gente, são os nossos amores e parece que eles podem não estar gostando muito pela roupa, mas eles estão gostando porque estão com a gente e os amigos também que estão presentes. Música